Do Festival Literário do Agreste 2022, a ideia é, claro, estimular a leitura e fortalecer a cultura da região. Vamos conversar com a Ana Rebeca Passos novamente. Então, Ana, qual a programação de hoje? Então, Renata, de volta, tá? Eu tô no bairro Petrópolis. Hoje tem a visitação de diversas escolas pra poder aí conferir o último dia do Festival Literário, tá? E aí, hoje tem, doutor Felicidade, às sete horas da noite, também grupo de percussão, vão se apresentar por aqui. Então, programação bem vasta pra esse último dia ainda, tá? A gente tá dentro de uma sala, por quê? Porque o festival acontece dentro do antigo prédio da Fafica, tá? No bairro Petrópolis. Mostra aí, Wélise, rapidinho, a movimentação por aqui. Porque algumas escolas, Renata e ouvintes, já estão por aqui com seus alunos. Você vai chegando alguns ônibus, micro-ônibus, trazendo as suas turmas pra poder eles realizarem as suas compras no festival. Então, essa sala onde eu estou aqui, tem diversas editoras, tá? Disponíveis, na verdade, toda vozes, tá? Aqui nesse espaço. Com diversos livros, com títulos, enfim. Vale a pena conferir e caminhar pelo espaço pra poder escolher o seu. Bom, eu vou conversar agora com o Afonso, ele que representa a Associação, né, do Nordeste, das editoras. E Afonso Carvalho, representante da Associação do Nordeste, das distribuidoras e editoras de livros. Afonso, bom dia, bem-vindo pra você. Desde quando começou o festival, a movimentação é essa, né? E parece que eles são bem animados em escolher um título, né, por conta própria, né? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a Salgueires, que é apaixonada por Salgueiro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade e da TV, né, também. Ó, hoje nós estamos no último dia do festival, mas tem muita coisa ainda pra se ver. Apresentações, lançamento de livros, apresentações culturais, palestras. E tem aqui mais de 600 editoras aqui representadas ou através do distribuidor ou presenciais. Nós transformamos Caruaru na cidade literária de Pernambuco essa semana. Então, quem não vê ainda, ainda tem uma oportunidade hoje pra participar. Vai até às 21 horas, até 9 da noite. Então, venham. Nós temos todos os livros que tiveram existindo no comércio do Brasil pra vender. Nós estamos aqui, porque nós somos as editoras. Então, nós temos todos. E temos aqui preço variado. De R$ 2,00 a partir de R$ 2,00 nós temos o livro. Hoje é dia de muitas promoções. As editoras geralmente no último dia colocam muita promoção. Então, quem não vê ainda, comprar o livro pra dar de presente no final do ano, aproveite. E venha também participar do show, das palestras. A entrada é gratuita, ninguém paga nada pra isso. Então, vamos aproveitar. Hoje é o último dia do Festival Literário do Agreste. Obrigada, Afonso. Eu volto já contigo, rapidinho, tá? Deixa eu mostrar só alguns títulos aqui, Renata, pra quem tá em casa. Tem livro do Santo Tomás de Aquino, Aristóteles de Ampo. Deixa eu ver o que mais aqui. O que mais tem de adição aqui? De Platão, tá? Pra quem gosta da parte filosófica, também tem aqui. Bom, Viviane e Mosé. Tem de Marx, tá, gente? Tem de Kant, Sócrates, enfim, algumas edições e alguns títulos que eu estou observando aqui, neste momento. Pra quem gosta, né, de filosofia, também tem aqui, ó, filosofia chinesa clássica, também. Filosofias da Índia, filosofia cristã, introdução à filosofia. Tem livros de história, também. Aprenderam a Lógica, ou seja, tem diversos títulos. Você vem, caminha pelos corredores, tá? Cada sala do pátio de baixo da fafica tem uma editora com os seus títulos. E aqui a gente pode acompanhar pela experiência Rádio Cidade, que tem uma ação muito bacana nessa sala aqui. Tem bíblias também disponíveis, tá? Diário bíblico. Tem livro de Harry Potter, olha as edições, pra quem gosta, né, dessa saga bem bacana. Tem livros também aqui com o título Anjos e Demônios. Ou seja, né, você escolhe o que você quer. Quem gosta de ler histórias, né, conhecer um pouco, passa por aqui. Deixa eu bater um papo aqui. Oi, bonita. Não tenha medo, eu não mordo. Seu nome? Bárbara Vitória. Como? Bárbara Vitória. Tu estuda onde? Na... Tu estuda, né? Estuda. Tem uma escola. Tem uma escola. Muito bem. Qual a série? Sétimo D. O sétimo D. E aí tu recebeu o voucher, não foi isso, do município, recebeu quanto? Quarenta. E aí você conseguiu comprar o quê? Aqui, mostra pra gente. Onde o franque? Nem o lindo, vai desenhar logo, deve ser. Por que tu escolheu esse? Acho interessante. Sim. E ele custou quanto? Vai pagar agora, né? R$19,50. Tá bom, né? Vai sobrar um dinheirinho ainda. E qual a sensação de poder comprar o teu próprio livro? Muito legal, né? Não tem que pedir ao pai, né? Verdade. Obrigada, viu, Bárbara? Quanto é a tua idade? Doze. Doze. Até a idade ela se confundiu um pouquinho aqui, né? Esqueceu. Obrigada, Bárbara. Então é isso, Renata. É nessa faixa, tá? Etária. Eles estão por aqui passeando e fazendo as próprias compras de livros, de títulos disponíveis aqui no Festival Literário. A gente lembra que vai até às nove horas da noite. A entrada é gratuita, tá bom? E hoje tem um grupo de repercussão, reunidas do Cine Caxias. E também às sete horas da noite tem o Dr. Felicidade. Dá tempo conferir ainda o espaço aqui, tá? Afonso, obrigada pelas informações e faz o último convite. Obrigado a vocês, obrigado à imprensa, que sem a imprensa a gente não informa nada, ninguém fica sabendo do evento. E aqui o último convite é dizer que hoje é o último dia, a oportunidade. Não perca, porque agora é só daqui a um ano, ninguém sabe qual é a data do próximo ano ainda. Então, é a única oportunidade é hoje. Aproveitem. Obrigada, viu? Afonso Carvalho, ele que é representante da Associação do Nordeste, das distribuidoras, e editoras de livros. Renata, se quiser eu mostro do lado de fora da sala, tá? Eu posso caminhar aqui, se tiver tempo ainda. Bem rapidinho. Tem, Ana, quanta gente, né? Foi impressionada. É, tem muito estudante aqui, Renata. Vamos caminhar um pouco mais. Neste momento, para quem está em casa, vai acompanhar só um barulho. É porque o grupo de repercussão já está se apresentando, tá? Às nove horas da manhã, já são nove e vinte, eles já estão no palco, porque tem um palco aqui na área do pátio, onde eles já estão se apresentando. Aí, os alunos ficam em volta, né, do palco, para poder acompanhar a apresentação. Tem professores por aqui também. Então, é isso, Renata. Vale a pena vir conferir hoje, é o último dia. Para quem está em casa, é na Fafica. Fica no bairro Petrópolis, tá? Na rua Avenida Cícero José Dutra, no bairro Petrópolis. Renata. Eita, Ana, eu estava comentando aqui, saudade desse espaço da Fafica, né? É um espaço muito bacana. E hoje não é mais a faculdade, mas é um colégio municipal que está funcionando aí, né? Bacana demais. Esse espaço não pode morrer de jeito nenhum. Obrigada, Ana. Nove horas e dezenove minutos. Vamos de WhatsApp.